Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo e eu estou de volta com The Last of Us, parte 3, tá? Aqui no centro da cidade. E bora trocar uma ideia. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Por quê? Se você gosta de guia de troféus, aqui você encontra de Uncharted, tenho aqui também de Mortal Kombat X, tenho de GTA. E eu tenho que terminar de fazer as do GTA. Tenho de Uncharted 4, tenho que terminar também. Tenho que terminar de The Last of Us aqui, igual eu estou fazendo. E bora vai vir Fallout 4 aí também. Se caso, você não sabe. E as minhas gameplays, galera, as minhas gameplays são completas. Elas não são aquelas gameplays comuns. Elas não são aquelas gameplays simples, sabe? Pô, eu não... O crescimento do canal depende de quê? De a pessoa acessar o canal e ver aquilo que é bom pra ela. E falar, nossa, esse cara que a... Será que as guias minhas estão ruins? Não sei. Entendeu? Eu tento trazer e mostrar isso aqui da melhor maneira possível pra vocês, né? É uma coisa que eu gosto de fazer também. Só que tem umas coisas esquisitas que acontecem. Tem hora que eu ganho inscrito. Hoje, por exemplo, eu perdi 8 inscritos. É... Estranha. Isso é coisa do YouTube. Eu já nem ligo mais não, porque... Eu já vi que isso é normal. Do próprio YouTube mesmo. Eu já vi que isso é normal. E é foda, cara. Eu não sei por que é isso, entendeu? E tem canal aí que perde milhares de inscritos por dia. Igual tá acontecendo aqui. Entendeu? Então, se você olhar aí, eu tenho mil e sessenta... Mil e sessenta e um... Vídeos ou mil e sessenta e dois. Não sei. Eu tenho vídeo pra caramba aí. Tem detonado de tudo enquanto é jogo. A pessoa entra no meu canal aqui e vê gameplay de Resident Evil. Eu sou um dos poucos canais do Brasil que tem mais gameplay de Resident Evil. Eu tenho gameplay de Resident Evil pra caramba. Eu tenho guia de troféu. Tenho detonado. Caramba, eu tenho muita coisa de Resident Evil aqui. E a pessoa vem ver o vídeo e não se inscreve. Eu não sei por que, entendeu? Sério, parece até assim... Aqueles youtubers lá que tá caçando alguma coisa de interessante, acha e não escreve. Não escreve e... Fica no vácuo mesmo. Isso sempre acontece. É foda. Mas fazer o quê? E eu tô aqui pros meus inscritos. Quem se inscrever, o canal é pra vocês mesmo. Se você curte, entendeu? É muito esquisito. É foda. Eu tento... Tem hora que dá vontade de parar, mas eu gosto de fazer. Então eu não penso em parar. Ó, os cachorros latindo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu não tô fazendo isso aqui à toa. É porque eu gosto de fazer isso aqui. Estalador, droga. Entendeu? Eu não tô fazendo isso aqui à toa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Igual tem inscrito meu aí que assiste os vídeos, não comenta, não deixa seu like. Eu preciso que vocês comentem nos vídeos. Pra eu saber o que vocês estão achando, entendeu? Eu preciso da interação de vocês. Porque sem interação, eu não vou saber o que vocês estão querendo ver. Muita gente aqui se inscreveu no canal por causa de um vídeo que eu postei sobre como gravar gameplay sem usar a placa de captura. E deu visualização pra caramba. Mas eu não tava querendo isso. Eu tava querendo ajudar. E de fato, eu ajudei. Tanto é que o vídeo tem 21 mil visualizações. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição. Você tá vendo aí que eu não tô mentindo. É possível que essas 21 mil pessoas que assistiram o vídeo não vai assistir os outros vídeos. Pô, isso é sacanagem. Será que tá tão ruim assim? Não é possível. Comece a fazer o que? Tô aqui, né? Igual num grupo de games que eu tenho. Eu postei. Postei lá. Fala que eu ia fazer detonada de The Last of Us. Aí. Aí teve um dos nossos amigos lá que falou assim. Esse jogo é de 2013. Será que vai dar, viu? Porra. Pois é. Faz todo sentido. E ele tá certo. Ele não tá errado. Entendeu? É foda, cara. Vamos procurar o seu primeiro. Mas tô aí, né? E gila, essa fase é da hora, mano. Vamos sair logo daqui. Deixa eu ver se eu acho agora. Agora eu vou botar no game. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Já falei demais. Eu acho que eu falei até babá, né? Já falei demais, mas isso aqui é só um desabafo mesmo. Muito bem. E eu vou tá fazendo o vídeo aí de... Quem gosta de troféus. E tem muita gente que joga Xbox. Às vezes eu não tenho. Eu não jogo Xbox porque eu não tenho Xbox. Já tive Xbox. Eu não tenho mais Xbox. Entendeu? Eu não sou sonista, não. Comigo não tem disso, não. Eu jogo qualquer coisa. E um videogame que tá na minha lista é o Nintendo Wii U. É um videogame que eu quero, entendeu? Porque tem jogos que eu quero jogar lá. E tem gente que não entende isso, mano. Pois é, galera. Tamo aqui. E eu vou tá trazendo também. Eu vou fazer análise de games. E no meu canal de vlogs lá, eu vou começar a dar opiniões sobre outras coisas. Porque tem umas paradas que não tão me agradando, não. Sério. Eu vou fazer análise de games. E como eu disse, Eu vou fazer análise. Eu vou fazer análise. O canal vai ter guia de troféus, análise, detonado, modo zoeira. Vai ter o cambau A4. Vai ter o caralho A4 aqui no canal. E eu vou fazer sim. E eu não tô nem aí para o que vão falar. Eu quero que as pessoas gostem. E tem análise zoeira que eu fazia. Eu fiz uma vez. E não deu muita visualização. A galera acha que não gostou muito porque eu falei de Minecraft, mas era análise zoeira. Eu tornei uma vez mais. Eu me tornei mais. Eu tô ficando muito melhor. Eu fiz uma vez mais. Eu também... Eu tenho um caminho para passar. Eu estou ficando mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso ali é um instalador? É, rapaz, é um instalador. Tá, pode descer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bora É, estamos quase saindo mesmo É, estamos quase saindo Fugir dos instaladores é mais fácil do que fugir desse outro cara ali, tá ligado? Por aqui Estamos quase fora, vamos Droga Droga Pronto, só subir aqui agora e boas Ei Aeee Minha nossa Conseguimos mesmo Pois é, conseguimos Vamos lá Vocês vão muito bons nisso Isso se chama sorte Sorte Para que lado vamos? Desce Ah O congresso fica para esse lado Já sei o que fazer aqui Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos Vamos ver o que achamos Aqui Um agarrar por trás do oponente Que boa Eles ficam Eles ficam tipo Atordoados Quando Quando tem alguém, tá ligado? É só É só atordoar eles Quer dizer Não atordoar, só você pegar eles por trás Aqui mesmo e já era São recém infectados São recém infectados Acabaram de se transformar Tem mais deles por aqui então Temos que ir Doce Eventual Niklas Sobão Um Um O que? Eu não escuto nada. Está rápido! Oh merda! Eles estão vindo! Eu sei! Não, deu ruim, hein? Ok, João! João! Ah, caramba! Bem da hora, né mano? Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. E eu peço a vocês aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like para ajudar na divulgação. E se é que vai ajudar, porque não sei, esse YouTube é meio esquisito, né? É... É isso aí. Pensa em tudo que eu disse, beleza? Um abraço do Léo aí, valeu, falou e até mais. Eu fugia. Tchau. Tchau.